Esse meu jeito de viver, quem nunca foi igual A minha vida é fazer, o bem vencer o mal Pelo mundo viajarei, pensando em encontrar Um pokémon e com seu poder, tudo transformar Pokémon, tem que pegar seu ser, pegar o seu tentarei Pokémon, juntos veremos que o mundo descender Pokémon, tem que pegar seu ser, pegar o seu tentarei Vai ser grande a emoção, Pokémon Temos que pegar, temos que pegar Desafios vão encontrar, nos enfrentarei Juntando pelo meu lugar, todo dia estarei Vem comigo, vamos formar, sempre a melhor equipe E sempre juntos vamos vencer, sonho é poder Pokémon, tem que pegar o seu tentarei Pegá-lo seu tentarei Pokémon, juntos veremos que o mundo descender Vem comigo, vamos formar, sempre a melhor equipe Temos que pegar, temos que pegar Pegá-lo seu tentarei Vai ser grande a emoção, Pokémon Temos que pegar, temos que pegar 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 Mas eu sei, vem a luz eu tentarei Vai ser grande a emoção Porque nós temos que pegar Porque nós temos que pegar Porque nós Então, vamos lá